0 a 0 Levantou a cabeçada na trave Tem bola perigosa, bateu fechado lá no alto Jairo sai do gol pra fazer a defesa Nacional Futebol Clube posicionado Vem o Hugo, bateu direto Gol Lá do outro lado do encontro das águas Olha o Charles, roubou do Ziel, hein? Charles, bateu pro gol, Leonardo Gol Perde por 2 a 0 Fechado, bateu por último Saiu Charles na cara do gol pra fazer Pro Léo, pro Léo, errou É gol 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 Vem com o Charles, ganhou o Charles, hein? Vai passar o Edivan, já poderia ter tocado Vai o Charles Bola cruzada, Léo Gol É do nacional Leonardo, de novo, Léo, terceiro dele Edinho Canutama Dominou, hein? Dominou, hein? Pra fazer De cabeça pro Léo Gol É do nacional Saiu camisa 14, levantou direto lá no segundo pau Goleirão, goleirão Sai do primeiro, encara o segundo O Farc vai O Farc vai a 17 gols marcados O nacional Olha o toque de bola Garanha Pra fazer agora, hein, Garanha Pra fazer agora, Garanha NOOOOO Goleirão 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 A CIDADE NO BRASIL